Eu queria saber de você como foi a preparação para esse jogo contra a equipe do Vila Nova e também como é que foi essa transição para você assumir nesse último jogo e comandar o ABC da Beira do Gramado. A gente vinha numa crescente, falando-se da parte competitiva. Eu acho que hoje a gente fez um jogo não só na parte competitiva, na entrega, mas também em jogar. A gente fez um jogo onde a gente controlou bem, conseguiu neutralizar os pontos fortes do adversário, mas também conseguiu jogar. Criamos várias chances de gol e tivemos um volume bom de jogo. Tostão, eu queria destacar o ponto do ânimo do ABC. Hoje foi algo diferente, foi, na minha opinião, pelo menos o melhor jogo do ABC. Eu queria saber de você também se é o melhor jogo que você enxerga do ABC nessa Série B de 2003, mas como é que foi trabalhada nesses últimos treinamentos, nesses últimos dias, a parte mental para o ABC entrar tão focado no jogo de hoje? Nós tivemos alguns problemas durante a semana, alguns jogadores, o Hélio Torres machucou e a gente, com o que teve para colocar em campo, é saber usar a característica. Fizemos a opção de colocar o Hans, que inclusive fez, na minha vista, foi um dos melhores em campo. E a gente fez simplificar, passar confiança, falar a importância, por eu ser da casa, do clube, o time de massa, de camisa, que infelizmente não teve um ano feliz, mas eu creio que no próximo ano a gente vai aprender com os erros desse ano e tentar novamente conseguir o acesso, mas foi simples, só dei confiança, tranquilidade e fiz um pouquinho, coloquei um pouquinho do que eu entendo também, dando continuidade ao trabalho do Agel, que vinha sendo bom, e graças a Deus deu tudo certo. E aí vem também o ponto sobre esse elenco do ABC, foi muito contestado durante a Série B. O resultado hoje mostra que o time, o elenco, poderia fazer mais na Série B com esse placar hoje, com o placar também contra o Guarani, com o empate com a juventude, Tostão? É uma competição muito equilibrada, né? A gente teve muitos problemas durante o ano, mas, como eu falei a você, aprender com os erros e o futebol é arte de recomeçar, né? Recomeçar novamente, assim como foi o Operário, assim como foi o Grusco, o ABC fazer um ano forte e tentar novamente chegar à Série B. E aí, eu queria saber de você como é que está, se você já conversou com o Rafael Lacerda, né? Para falar também sobre esse elenco, porque você conhece, estava perto, participou dos treinamentos, teve alguma coisa já com o Rafael Lacerda que vai assumir esse posto como treinador, para você aconselhar ele sobre jogadores que podem render no próximo ano do ABC? É, eu conversei, a gente teve um encontro duas vezes, ele já conhece alguns jogadores, assistiu o jogo, ele já vinha monitorando alguns atletas e eu acho que agora, ao término da partida, ele vai assumir, vai ver o que ele quer do elenco e vai em busca do mercado para tentar montar o elenco. Hoje aconteceu uma coisa muito triste, né, Tostão? Um jogo hoje que deveria ter festa, começou assim, mas acabou de uma forma muito feia por parte da torcida do Vila Nova, arremessando objetos no gramado, né? É uma coisa muito complicada e continua sendo corriqueiro no futebol brasileiro, né, Tostão? Infelizmente acontecem essas coisas, eu sou do tempo que a gente, na época do Castelão Machadão, no mínimo que você podia levar era um copo d'água, uma laranja vindo de uma torcida adversária, mas jamais acontecia o que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Eu acho que o torcedor tem que vir para o campo para torcer, torcer, apoiar e quando for cobrar, cobrar, mas que seja só na arquivancada. E aí, por fim, um recado para você dar para a Cidade Alvinegra de como o ABC vem para 2024? O ano não foi tão bom assim, o segundo trimestre também não foi tão agradável. Qual o recado que você dá para a Cidade Alvinegra que pode esperar em um ano 2024 melhor para o ABC? Acreditar e apoiar. Quando eu cheguei em 2020 aqui, a gente estava com muita dificuldade e conseguiu chegar à Série B. Então, o futebol não é difícil, entendeu? É ter organização, ter planejamento e fazer o que tem que ser feito no dia a dia, trabalhar com seriedade e a gente consegue os objetivos.